Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Todo esse calor, todo esse carinho, eu sintetizo da minha parte uma só palavra. Gratidão. Muito obrigado a todos vocês. Eu poderia estar tranquilo com a minha vida se estivesse do outro lado, mas eu resolvi enfrentar o sistema a mostrar a vocês as vísceras do poder, a mostrar para todo o Brasil o que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Ao longo de quatro anos, reaprendemos a cantar com orgulho o nosso Rio Nacional, a vestir o verde e o amarelo com emoção. Vimos a importância da família, o que nos representa a propriedade privada, o livre mercado e conhecer de fato quem é esse grande Brasil de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Tantos países que nada tem, mas o povo tem uma vida bem melhor do que o nosso. E eu sempre comparo o Brasil com o Israel. Veja o que eles não têm e veja o que eles são. Veja o que o Brasil tem e o que nós não somos. Onde está o problema? Nas nossas escolhas. Escolha por vez, conforme o pessoal. Nos tem problemas. E os filhos não dão atenção. Infelizmente, ali não nasce uma família. Nasce um ajuntamento de pessoas. Nós não podemos ser, no Brasil, um ajuntamento de pessoas. Conhecendo a nossa pátria, as suas riquezas, como suas terras pertas, sua biodiversidade, riquezas minerais, água doce, clima prazível, beleza naturais e uma população completamente misturada e mensageirada. Nós não temos como não dar certo. O que aconteceu em 2018? Da minha parte, um milagre de juiz de fora. Até quem é da área da saúde, entende. Houve, além de outros ferimentos, a perfuração da mesa entérica. Os mesmos ministérios, cada 100 fatos como esse, um apenas sobrevive. Eu agradeço a Deus essa segunda vida. Como Trump agradeceu a Deus também nessa outra vida dele, há poucos dias, que quase foi embora nos Estados Unidos. Nós vencemos isso. Vocês também estão ali em mim, de um deputado que era do baixo do leiro. Um deputado que não tem problema, era conhecido muitas vezes, dado o que a mídia falava a meu respeito. Um deputado empreiteiro, um deputado que, segundo eles, tinha muitos defeitos. Mas não tinha um que esse cara tenha com ele em Brasília. Ele não era corrupto. E nós vencemos aquela batalha. Eu pretendo um dia, com documentos, mostrar o que foi, ou o que foram, aquelas eleições em 2018. Vocês vão cair para trás. O que não é a minha palavra. É documentado o que aconteceu lá. Então, logo, recuperemos nossa liberdade de expressão. A gente começa também a falar sobre isso. Uma dica. Nós podemos ver um time de futebol campeão sem torcida. Mas um presidente sem polvo é a primeira vez que está acontecendo no Brasil. Nós não queremos vitimização ou histórias. Nós precisamos é de histórias. E eu sempre disse, eu não falo o que o povo quer ouvir. Eu falo o que o povo tem que ouvir. Vocês não conheciam como funcionava o poder executivo. Chegamos e tivemos a coragem, primeiro, de diminuir o número de ministérios. de 33 para 22. Depois, o outro foi diminuído por questões da autonomia do campo central. E foi retirado das comunicações. No final das contas, terminamos com 23 ministérios. Isso é economia. Nos deu oportunidade, pelo amor, conhecer cada ministro. Buscar ajudá-los na administração. Tapamos os ramos da corrupção. O prejuízo dos estatais se aproximava a 200 bilhões por ano. Comigo, o lucro quase interpeu esse montante. Ou seja, essa diferença de dezenas de bilhões de reais ia para a corrupção. Isso nos permitiu, apesar da pandemia, apesar da guerra lá fora, trazer mais dinheiro para o nosso povo. Assim fizemos, por exemplo, na questão do auxílio emergencial, onde chegaram a gastar 50 bilhões por mês para atender 60, 80 milhões de pessoas, cuja política de governadores e prefeitos era fica em casa e economia de vez em depois. Essas pessoas que viveram em grande parte da informalidade não tinham como sobreviver. Atendemos, então, os mais humildes e depois potencializamos o Bolsa Família, triplicamos o seu valor e a Bolsa Família em muitos municípios, no Nordeste em especial, é o que movimenta a economia daquele município. Fizemos tudo isso com apoio do Paulo Alenso. mais ainda, quando eu vi que o governo arrecada demais, o governo federal sempre arrecadou demais o que nós fizemos, zeramos impostos federais do diesel, da gasolina, do etanol e do gás de cozinha. Zeramos o imposto de importação de dezenas de produtos, como, por exemplo, pneus de caminhões, peças para tratores, games, que passou a ser praticamente uma produção no Brasil para muita gente, jet ski, zereiros, equipamento para energia solar, também reduzimos um em terço, um em três e quatro mil produtos e acreditem, reduzindo impostos, nós também passamos a arrecadar mais no Brasil. É o efeito confiança. Quando você pega o empreendedor, pega o empresário e aumenta a sua carga tributária, eles têm duas opções, quebrar ou sonegar. Isso começou a deixar de desistir no Brasil. daí o motivo de mais arrecadação. Em cima disso, todos passaram a ganhar mais no Brasil, dos mais ricos aos mais humildes. Que a minha política não é dividir, não é tirar de quem tem para dar o que não tem, porque no final todos ficarão sem nada. Eu uso e sempre usei as operações de somar e multiplicar. Como eu tive numa passagem, um meme com duas fotografias, onde está lá o líder da esquerda, um socialista, se dirigindo para os céus e pergunta quem odeia o rico? Todo mundo levantou a mão. Daí ele pergunta, alto pontilho, quem quer ser rico? Todo mundo levanta a mão. são as incoerências. Você não pode empregar a facilidade apenas, tirando de quem tem para dar para quem não tem, como isso fosse uma solução definitiva. Isso leva a todos à miséria. Como estão os meus irmãos que mezeramos, um país mais rico em petróleo, mas um povo que já está vivendo uma situação social pior do que o Haiti. Como estão os cubanos entre outros países pelo mundo. E uma coisa é didática. Eu posso falar e não vou me acusar de nada. Eu tenho uma filha de 13 anos que é neta de um cabra da peste no Ceará, lá de Cabeus. Então, a minha filha tem sangue de nordestino em suas velhas. Aqui, eu peço quem é nordestino vê no nordeste o aparente que também tem sangue que as vezes o nordestino que leva-se a mão. Metade, praticamente, quase metade. Quando uma coisa simples, por que o nordestino vem para o sudeste e não o pessoal do sudeste vai para o nordeste? Por que isso acontece? porque lá eles vivem numa situação mais difícil, falta de oportunidade e vêm para cá em busca de dias melhores e não daqui para lá. Mas uma coisa, o nordeste deveria ser a melhor região do Brasil, afinal, o PT tomou na hora por mais de 20 anos. as escolhas levam a esse estado de coisa. Hoje tem PT, tem forne, tem miséria, tem o índice de Minas Gerais e de Paraná que é outra região. Hoje tem o PT, não tem esperança, não tem futuro, não tem educação, não tem saneamento. é algo simples, fácil de mostrar. E nós temos que nos afastar dessas ideologias de esquerda. Quando o Jorginho faz no Iterói, aqui é um berço muito grande do PT. e como os pesquisadores vivem, vivem as custas do Estado. Aqui são 70 secretarias para acomodar os seus chupins, aqueles que nada produzem, aqueles que vivem as custas dos impostos que vocês moram. Querem mudar? Tire o PT de lá. Tire o PT do T, tire o PSOL. Tire essas pessoas que vivem empregando a ideologia de gênero no nosso meio, que querem secionizar as crianças a partir de sincronidade. Esses caras que são contra o armamento. Eu fui o presidente que mais liberou a arma para o presidente do presidente que começou a fazer um bom trabalho em alguma coisa. tinha uns 60 mil mortos por arma de fogo por ano. 22, passamos para 40 mil. Diminuiu aproximadamente um terço. A arma não mata ninguém, a arma protege. Acabamos de ver no dia de ontem uma coisa bárbara lá em Mato Grosso. foi aparecida morta a filha e o amigo do meu deputado estadual, uma jovem de 20 mil com planilidade com dois filhos, morta por várias sacadas. não sei toda a história, mas com toda certeza, se essa mulher tivesse uma arma dentro de casa, isso possivelmente não teria acontecido. A arma tem feio de vida. Eu passei o Brasil aproximadamente 300 mil para quase um milhão de caques, que são os colecionadores e atiradores e caçadores. A esquerda não admite armar um cidadão de bem. Todas as ditaduras são precedidas com a campanha de entramamento das pessoas de bem. São fatos, são realidades e nós só podemos sonhar um país maior que vocês tiverem a liberdade e vocês vendo o norte como o Brasil. Por que eu posso falar isso? Porque até 2018 nós vivíamos numa ilusão. Dois partidos se alternando no poder. Mas na verdade eram irmãos de um mesmo objetivo. Todos socialistas com a nossa chegada isso começou a mudar. em 19 diremos além da liberdade econômica. Resolvamos mais de 5 mil normas reglamentadoras. Quem empreende sabe o que é isso. Com o passado o tempo outras medidas foram tomadas. Uma grande medida na economia se não fosse eu não sairia porque a condição ia falar mais alto foi a criação de algo que vocês não vivem mais em ele. A criação do PICS. Os banqueiros perderam mais de 20 bilhões por ano. o que faz não ter mais TED mais DOC até a polícia militar pode comprovar que praticamente acabou o filme na saída de caixa eletrônica. Quem perde 20 bilhões vai correr atrás de não perder domingo no dia argentino. Dá uma linha aqui que conversa lá fora abre uma conta lá fora do Brasil e você não deixa o Banco Central aprovar o PICS. Não tem notícia de condição em meu modelo. Aí o PICS que estaria é baleia é presente é cartão de vacina eu quero mais de uma vez como faço em todo lugar com aquela grande rede de televisão que bate em mim que nos petica o dia que aquele jornal da noite não deu meu nome parece que alguém errou na redação grande rede de televisão não é desafio me convivem para participar de um programa ao vivo por duas horas ao vivo por duas horas para discutir uma hora que esses assuntos nem falem golpe falem joia falem vacina falem baleia e deixe a outra hora eu falar sobre o Brasil das nossas potencialidades onde podemos chegar falar de Amazônia falar do estado mais rico do Brasil que é Roranga que está esquecido com grande potencial em mineral e energia da louvada do Rio Cotico mostrar o que é o Brasil voltar a falar o que é nióbio e o que é grafeno entregaram para a China a mina de nióbio e de Catalão estão em vias de entregar a Zeraxá também uma coisa que só você tem você tem que dar valor para aquilo não podemos continuar exportando de natura esse material tivemos problemas em meu governo dois anos parados em função da pandemia um clima de terror no Brasil onde eu fui o único chefe de estado do mundo que falava a verdade para vocês e rotulado em genocida hoje que entende pelo denestromismo da vacina comprovada por parte desse governo nos últimos seis meses morreram mais gente de dengue do que os últimos seis anos do Brasil a falta de vacina segundo os especialistas causa um prejuízo ao Brasil de 28 bilhões de reais gasto de internações com baixa continuidade com pensões em função de óbito ou seja a verdade dói eu fiz a minha campanha com a passagem bíblica do João 1832 e com esse a verdade e a verdade o mundo libertará hoje eles querem censurar a mídia social eles querem censurar essa nossa arma aqui arma da democracia eles não querem combater a desinformação ou fake news eles querem evitar que chegue a verdade através de vocês que a mentira em pouco tempo em poucas horas vai embora o que fica é a verdade mostrar a verdade que está acontecendo nos ministérios nas estatais na vida do Macron aqui para o Brasil há poucas semanas lá na Amazônia e na verdade Lula entregou a vida de olhando para a casa vocês não viram privatizar nada do Brasil para quem quer nos gravizar um país fantástico como o nosso não quero alongar muito por exemplo no Senado infelizmente um senador que é filho de outra senadora a mãe petista aprovaram a venda de terra de estrangeiros o projeto foi para o Senado conseguir para a Câmara conseguir segurar lá com o presidente da Câmara se passar na Câmara vão vender o equivalente a 20% do nosso território que é o limite previsto ali para outros países que país ele vai comprar essa terra nós sabemos que país é esse lá há seis anos eles acabaram com a lei do filho único lá agora pode ter quantos filhos quiser que nem o Brasil mas lá é o primeiro ou o segundo país mais populoso no mundo com um bilhão e quatro milhões de pessoas passando esse projeto vai começando descarrega a gente aqui eles trabalham dezesseis horas por dia e ela não tem CLT então a cara fala o Brasil tem o desinformado como o réguer os outros vão conversar no cantinho botar no bolso e embora já na fazenda dos brasileiros vão meter mundo em cima deles ou não é assim nós temos a melhor terra do mundo aqui é a terra prometida como nós podemos nos beneficiar disso plantando na política quando votar não vote com o coração ou com emoção vote com a razão fique na sessão eleitoral porque a Bahia deu quatro milhões de votos aquele campeonato que lá a metade da Bahia votou até meia noite até meia noite metade das sessões e que coincidência a Bahia decidiu o futuro do Brasil a culpa do Bahia não é um sistema ou você o conhece ou você vai viver nesse caminho da minha vida toda o que nós temos repito ninguém tem para falta a cada dois anos você está a visitar aquele domingo integralmente na sessão eleitoral as coisas mudam nós sabemos o que vem acontecendo muita gente sabemos isso se contém nas palavras com medo da polícia federal batir sua porta na minha já foram três vezes uma nos dois dias gente preza por falar quando a gente nunca acreditava que um dia isso ia acontecer no Brasil mas tudo tem um limite tudo tem um fim esse ponto de inflexão está chegando o parlamento europeu já deu uma guinete à direita alguns outros países como a França com o Le Pen está indo a Le Pen já foi o outro lado do extremo à direita ele não diz o que é extremo à direita a Argentina foi para a direita colaborei o que pude com a eleição do Milnei Estados Unidos estamos vendo o que está acontecendo o maior líder de direita conservador do mundo prezado Jorginho não sou eu é Donald Trump e nós temos certeza que Donald Trump se elegeu o mundo muda de direção enquanto ele lá esteve por quatro anos vocês não viram de uma guerra pelo mundo quando ele saiu vimos a questão do Afeganistão Rússia Ucrânia Hamas na Palestina executando quase dois mil inocentes além de hoje mais de uma centena de reféns e o governo brasileiro não reconhece o Hamas como grupo terrorista o Brasil está se alinhando cada vez mais com um país de esquerda de ditaduras onde vimos há pouco Celso Amorim o guru da polícia internacional do Lula criticando Estados Unidos porque alguns países tem pena de morte tem mesmo para quem estupre mata com esse da torcida que a meu filho mata tem pena de morte lá e comparando a mulher ou melhor criticando Israel e defendendo o Irã o Irã a mulher que ousa sair da linha que ela dispõe é apedrejamento para elas e o Celso Amorim compara o apedrejamento de morelhos ao traficante a uma mexida na cadeia elétrica em alguns Estados americanos nós não queremos isso para o Brasil nós sabemos o que é certo 90% do brasileiro é cristão nós não percebimos os 10% estão alguns no meio de vocês respeitamos eles e ele tem que nos respeitar também a religião é um freio para a sociedade graças a Deus não existe bons padres e bons pastores para botar esse freio na sociedade para colaborar com a governabilidade pela fé porque nós não podemos viver em paz se temos grupos desajustados em nosso país e o que nós queremos é o bem do próximo não é da boca para fora estou no partido político porque tinha que ter um partido para poder disputar alguma coisa mas eu quando fui lá vários partidos queriam meu passo e acabei indo para o partido liberal conversei com o seu presidente falei o que tínhamos que botar no papel e honrar usam quatro palavras Deus falca com a família e liberdade não pode sentar a boca para fora como a gente vê agora com os vermelhinhos botando verde e amarelo e falando do cenário fala lua a esquerda a esquerda tem 60 bilhões de votos em 22 mas se não vê essa questão com a camisa vermelha e a cara do capiroto no peito da governança do que ou vocês não existem também falamos no decálogo que é meia linha já não é um desses itens do decálogo mas é para fazer liberdade com o prazer somos contra uma ajudação de carga tributária o PR majoritariamente votou contra a reforma tributária e é isso aí quem quiser vender um apartamento uma vez ele lamentando lá no cenário vai pagar 25% de imposto se um apartamento pequeno vale 2 milhões vai ter que pagar 500 mil de imposto é o fim da propriedade privada aquilo que você com muito sacrifício de pensão salário já tem mudado guarda e compra para deixar a gerança dos seus filhos vai perder um fazendeiro que tenha por exemplo 2 mil hectares que produz soja que exporta traz de visa para o Brasil traz de emprego se ele for vender vai ter que pagar uma grana alta ou pegar 3 de 2 mil hectares 500 hectares que entregar para o governo para ele fazer a reforma agrária com os terroristas do NSD aquela grande reje de televisão como seria bom nós levamos para o Brasil essas verdades eu não quero brigar com vocês mas vocês causam um mal enorme para o nosso Brasil com a desinformação e com a mentira dizendo que o Trump caiu e se cortou dizer que supostos disparos foram ouvidos como alguns dizendo lá do PT lideranças do PT uma mação repararam que não tem atentados contra pessoas de direita os atentados sempre contra o nosso lado alguns não vindo a facada que eu levei como é que eu vou enganar uma guarnição de médicos e enfermeiros lá da Santa Casa de Juiz de Fora foi enganar o pessoal do Alberto Meister ou fosse comprar alguém ah, ganhou a menção por causa daquilo pô vocês queriam matar por quê? a gente estava no caminho certo a gente estava arrastando um monte de nós aqui no Brasil com o João 8 e 32 não tinham como de brecar foram pra facada até o Zé de São disse eu vou falar porque está em vídeo erramos na facada do Bolsonaro erramos como? havia a Polícia Federal e por falar de Polícia Federal o delegado que apurou o caso Adélio que desconsiderou todos os indícios e falou que era um lobo solidário foi prestigiado pelo PT pelo Lula e hoje ele é diretor de inteligência da Polícia Federal cuja diretoria está totalmente tomada por dezenas de delegados para investigar a minha vida e que era todo o custo falar que houve uma tentativa de golpe hoje no dia de janeiro golpe eu falo do Brasil que prende por 17 anos mais que um filho que queiro que eu chamo de órfãos de pais e mães vivos pra justificar uma prisão de 30 anos acima de mim que golpe é esse golpe inteiro tirando um vagabundo da cadeia golpe inteiro facilitando o período pré-eleitoral a vida desse traidor da panca e mais ainda intelectuais do Brasil intelectuais do Brasil em 2022 os intelectuais do Brasil aqueles que não pensam em desfeito cheiro de esgoto assinavam a cartinha da democracia entre esses democratas Luiz Inácio Lula da Silva que defende a ditadura que orteja ditadura essa que prece partes que expulsa feiras que apoia a ditadura da Belezela na Belezela e também na Nicaraba só pra vocês terem uma ideia do que a empresa não fala em dezembro o último os Estados Unidos pra fazer comércio com a Belezela na área de petróleo exigiram eleições limpas e Maduro impôs um voto impresso ao lado da União Eletrônica mas o que o Maduro fez no mês seguinte com Maria Corina com Capriles através do seu Tribunal Superior de Justiça que engloba o Tribunal Eleitoral deles tornaram ambos inelegíveis por 15 anos a mesma coisa que a Ortega faz lá no Torre Delegido sete opositores da Ortega estão presos acusação atos antidemocráticos por que me tornaram eleixir por dois motivos um porque me reuni com embaixadores eu não vi no Rio e reuni com traficantes ele estava com lideranças comunitárias lideranças essas que só estão lá porque o tráfico deixa outra indigibilidade porque botou no CCT para o seu lado o empresário de Santa Catarina que sempre usou um paletor verde e amarelo eu não me reuni com acessos atratos do Brasil são fatos a verdade dói por isso a censura de vergonha na praxe do político eleitoral o Boller se referia ao Lula e dizia que nada teria a justiça que imprensa é essa que a única verdade é a data do rodapé do jornal eu sempre disse a imprensa e vocês são testemunhas eu nunca ameacei em impor a censura a nenhum deles e sempre disse se o Brasil se fez do bem na economia vocês vão ter patrocinadores privados e não patrocinador público como sempre foi o Brasil pagou o meu amor se comporta como aquela pessoa pagou usou eu não cortei a verba da imprensa foi maldade eu fui o único governo que tinha por mandamento personal o limite no teto de gasto eu vou acordar eu vou acordar eu vou acordar eu vou acordar para aquilo que menos até a população verba publicitária e como estaria no Brasil eles quase aprovaram o projeto de lei da censura o outro o outro tinha um corteiro que trabalhou muito contra isso como líder do meu partido o Jordi votou conosco o amegão também votou com a gente e nós com poucos votos conseguimos parrar lá atrás esse projeto se passar censura todos vão sofrer inclusive o pessoal da esquerda inclusive a empresa tradicional porque não tem limite o limite eles mandaram e hoje não existe instituição não existe instituição que não esteja aparelhada pela espera eu consegui botar dois ministros no Supremo só nos minorias esse atual cara que botou dois o futuro tem três vagas dá pra mudar teremos uma nova custo que estamos nesse ano em 26 vão tentar fazer de tudo mas vamos diminuir ainda com o encerramento 26 passa por 24 isso aqui não é um comício não falando que eleitoral porque não estamos nessa época mas estamos aqui ao lado de jovens lideranças que estamos plantando como vocês viram o taxista em São Paulo ajudamos o Jair Gilmeira em Santa Catarina o senador Jorge Vicente vários federais pelo Brasil vários geradores alguns governadores poder monitor processa agora 30 dias grátis plantar pela segunda vez mais geradores pelo Brasil vão Obrigado.